Sim, Deus me curou dos olhos. A data é 11 de julho de 2019. 2019, julho e o dia 11. É sete da tarde, 19 horas de tarde e Deus me restaurou a vista parcialmente. Dos meus olhos e sei, sei que a maioria das pessoas que virem este vídeo não me creem. Não me creem. Vi, eu estava fora e eu olhei na distância e vi com mais claridade. Eu creio que a minha vista não é perfeita, mas melhorou. De novo, eu sei que pessoas não me creem. Meu nome é Mark, eu sou dos Estados Unidos, eu sou norte-americano. É difícil para dizer em português porque eu não sei, eu não me lembro todas as palavras. E eu não falava português por algum tempo. Estava fora, eu pude ver as folhas das árvores. Em distância de 100 metros ou 120 metros, 150 metros, eu vi uma árvore de distância de 200, 300 metros, 400 metros. E eu vi os ramos e os ramos que saíram dos ramos com claridade. No passado, eu não podia ver a distinção, as partes da luz que são mais brilhantes e são mais escuras. E agora eu vejo, eu digo de novo, eu não vejo com perfeitamente, com vista perfeita. Mas, eu tenho um livro e eu não me preparei para isso. E eu vejo um livro, que é em português, que é em português, diz trabalho quatro horas por semana, diz Tim Ferriss. A plástica estava em cima do livro, plástico claro. Timothy Ferriss, um autor norte-americano, fuja da rotina, fuga da rotina, viva onde quiser, onde quiser, e fique rico. E as pessoas do mundo, acham assim, fique rico. Faça o que quiser. Tenho um livro, e isso é um pouco mais de um metro e meia. É perto. Tenho outro livro, Mikaelish. Posso enxergar, mais ou menos bem, Alexander Soltanitsyn, Cancer Award, em inglês. A lâmpada, a brujur, há uma lâmpada que tem uma cobertura em distância em cima da minha mesa. de jantar, e eu vi, eu vi, eu vejo, eu vejo, uma ficha, uma ficha, uma ficha, como um ovo, um ovo quebrada, uma ficha, ficha, não sei. Eu vejo um livro, mais ou menos, dois metros em distância, que é de Brazilian Cookbook. O livro, o livro de cozinhar, cozinhar, um, brasileiro. Minha vista retornou. E parcialmente, ao menos parcialmente, a maioria da minha vista retornou-me. A maioria da minha vista me retornou. E eu sei, eu sei que a maioria das pessoas, não, não, ah, crerá, crerá, crerá em mim, ou o que, ou, 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 em, 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 eu digo. mas a vista de distância é melhor mais ou menos é quase perfeito e eu chequei se a minha vista do próximo seria melhor este é o livro que eu tinha que usar com minhas óculos de idade não sei o que é óculos para ver coisas que são pequenas e eu tenho isso em inglês e em português eu vou ler eu vou ler aqui e veja o tamanho das letras das palavras é do impresso 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 é muito pequeno matéus matéus e de novo vou ler aqui e aqui lá e ali ok em inglês how terrible how terrible for you blind guides you teach blind guides you teach if someone swears by the temple he isn't bound by his vow blind fools which is more important the gold or the temple which makes the gold holy you also teach if if someone if someone swears by the altar he isn't bound by his vow tu percebis que eu estou lendo e não recorde tu percebis if someone swears by the altar he isn't bound by his vow but if he swears by the gift on the altar he is bound how blind you are which is more important the gift on the altar the gift or the altar which makes the gift holy isso é Mateus 23 saindo versículo 16 e ali até talvez 19 e tenho isso em em outra língua que eu tento entender e e falar mas eu não falo ou falar falo muito bem olé venu viangosi viopu ole venu viangosi vipofu nini muasema ati mtu a kiapa qua hekalu kiapu hičo si kitu lakini a kiapa qua vahabu ya hekalu kiapa hičo kinam shika isso é Mateus 23 versículo 16 de novo deus te abençoe crei creia em deus ele é ele é mais poderoso o mais poderoso ele pode fazer qualquer coisa você tu não podes fazer qualquer coisa pessoas podem ganhar e povo podem ganhar muito dinheiro e eles acham eu tenho tudo mas jesus e deus dão vida a vida divina na bíblia diz que é vida eterna mas o grego parece que o grego diz que é a vida divina deus te abençoe obrigado por assistir creia